Hoje foi dia de vistoria nas obras do metrô da 110 e da 106 Sul. As novas estações devem ficar prontas ainda este ano, a um custo de quase 40 milhões de reais. Hoje foi o dia de visita às obras do metrô. O governador Rodrigo Rollemberg, o diretor do metrô DF e Marcelo Dourado foram conferir se o andamento do serviço está dentro da expectativa para que as estruturas sejam entregues ainda este ano. Na 110 Sul, 11% já foi concluído e na 106, 3%. A previsão é que as estações sejam entregues até dezembro deste ano. Juntas, as obras vão custar mais de 40 milhões de reais. A construção inclui ainda a finalização e a construção de passagem subterrânea para pedestres, acessos em superfície, além de sistemas e equipamentos de circulação vertical, elevadores e escadas rolantes. As duas novas construções devem beneficiar cerca de 5 mil passageiros por dia. Atualmente, o DF tem 24 estações em funcionamento. Pela primeira vez há poucos dias da abertura da Copa do Mundo, mais da metade da população brasileira não mostra interesse pelo Mundial. Olha só, a gente volta a falar ao vivo com o Sérgio Amaral para contar essa história. Que história é essa, Sérgio? Será que o Brasil deixou de ser o país do futebol? Eu acho pouco provável, Rodrigo. O que acontece é que as pessoas hoje, o brasileiro hoje, tem uma lista de prioridades. O futebol já não é mais a coisa mais importante na vida das pessoas. Pelo menos isso é o que ficou claro que a gente depreende a partir de uma pesquisa do Instituto Data Folha. Data Folha fez essa pesquisa na quinta e na sexta-feira da semana passada. Houve quase 3 mil pessoas em 174 municípios em todo o país. E dessas pessoas, mais da metade, 53% disseram que naquela data ainda não tinham nenhum interesse na Copa do Mundo. Entre as mulheres, pessoas na faixa de 35 a 44 anos e no sul do país, esse percentual ainda é um pouquinho maior, viu, Rodrigo? Seis em cada dez pessoas, nesses três conjuntos aí, disseram quinta e sexta-feira da semana passada que não tinham nenhum interesse no Mundial. Isso quer dizer que o Brasil, de repente, passou a não gostar de futebol? Não. Significa que as pessoas têm outras prioridades. Por exemplo, estão mais preocupadas em manter o emprego no momento em que a economia ainda patina. Tem gente que está de olho ainda na possibilidade de uma nova greve dos caminhoneiros que literalmente parou o Brasil duas semanas atrás, né? Sem esquecer, né, Rodrigo, que ainda não passou a ressapca da Copa do Mundo no Brasil em 2014. Dentro de campo, a gente tomou uma goleada de 7 a 1 da Espanha. Fora de campo, a goleada foi muito, da Alemanha, né? Desculpe, tomamos uma goleada de 7 a 1 da Alemanha. E fora de campo, a goleada foi muito maior ainda. Ninguém esquece o festival de propina, de corrupção, agora todo mundo já sabe disso, né? Na construção das arenas milionárias. Algumas bilionárias, como o nosso Mané Garrincha, que depois da Copa viraram o quê? Viraram nada. Viraram lugar para as pessoas irem lá na frente tirar uma fotografia e mais nada. O Mané Garrincha até colocou 60 mil pessoas outro dia no jogo, no Fla-Flu, mas ficou um ano e meio sem nenhum joguinho, sem nenhuma atividade. Então, além do Mané Garrincha, a gente tem, por exemplo, os exemplos das arenas de Manaus, Natal, Cuiabá, que estão lá entregue às moscas, né? Quer saber uma coisa, Rodrigo? Eu mesmo te admito, viu? Eu sou um retrato dessa pesquisa aqui. Interesse na Copa nesse momento, desse tamaninho assim, ó, um monte de prioridades na frente. Agora, domingo, na hora do jogo, tô com o Tite e não abro. E aí eu quero fazer esse desafio, viu, Sérgio, Cláudio? Quando o Neymar tocar na bola, eu vou ver o Sérgio Amaral gritando aqui na redação, viu? Essa burra dura vai acabar, isso tudo vai acabar. Tô com o Tite e não abro, na hora do jogo. Agora não tem interesse, interesse pequenininho na Copa, tudo conversa móvel, né? Quando a Copa começar, aí ninguém vai querer saber de outra coisa, né? Isso é como o Carnaval. As pessoas também dizem, ah, esse Carnaval, o Carnaval deste ano, não tô muito animado. Começa o Carnaval, todo mundo cai na gandaia. A gente sabe como é que é isso, a Copa do Mundo também acontece a mesma coisa. Eu mesmo já tô de bandeirinha no carro, entusiasmado, muito otimista, ao contrário da Copa anterior no Brasil. Desta vez eu acho que o time do Brasil tem um treinador competente, tem um time arrumado, está entre as melhores seleções, tô muito confiante mesmo. E, assim, esse desinteresse pela Copa mencionado pelo Sérgio, dele próprio, é muito semelhante àquilo que a pesquisa apurou. 53% dizem da boca pra fora que não tem interesse na Copa. O Sérgio também, viu? No fundo, no fundo, o atleticano doente como ele é, e torcedor de futebol, apaixonado pelo futebol, ora, ora, vai estar de camisa verde e amarela já no domingo e não vai tirar mais até o final da Copa. E a gente tá na torcida já. Olha, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso prestou depoimento ontem ao juiz Sérgio Moro como testemunha de defesa de Lula no processo sobre as reformas do sítio de Atibaia. Veja só. No depoimento, por videoconferência, Fernando Henrique Cardoso foi questionado pela defesa de Lula se era comum ter encontros com empresários quando ocupou o Palácio do Planalto. Eu não sou empresário, líderes sindicais, líderes religiosos. É só ler meus diários da presidência, tudo tá contado lá. É natural que o presidente se comunique com as pessoas empresárias da sociedade. A FHC também afirmou que ao fim do mandato, em 2003, criou um instituto e passou a realizar palestras, que hoje são a sua principal fonte de renda. O juiz Sérgio Moro quis saber como ele recebia pelos trabalhos. Senhor vice-presidente, desculpe lhe indagar isso, o senhor recebeu alguma vez, de alguma maneira assim, um pagamento por fora, em reforma, alguma coisa assim? Na maior parte das vezes, isso é feito através de um agente que faz o contrato. É contrato e eu nem conheço, muitas vezes, os donos, os representantes maiores da empresa. Eu vou conhecê-lo na hora e nunca, 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 jamais, nada disso, nem por fora, nem participar de nenhum momento de reforma, não tem muita coisa de reforma, só a minha cabeça. A Força-Tarefa da Lava Jato tenta provar que reformas no valor de um milhão de reais no sítio em Atibaia eram propina paga à Lula pelas construtoras OAS, Odebrecht e Chaim. Até o final de junho, as 130 testemunhas de defesa desse processo devem ser ouvidas pelo juiz Sérgio Moro. Uma das últimas pessoas a falar no dia 29 deve ser a ex-presidente Dilma Rousseff, que também foi convocada por Lula. Só mais um dos casos investigados aí do ex-presidente Lula. É, exatamente, é mais um dos casos, né, que se for concluído antes que ele obtenha aquela redução da atual pena que está no cumprimento, que ele está cumprindo, é por isso que muita gente não aposta muito que o ex-presidente Lula fique fora da cadeia durante muitos anos, viu? Há muitos processos ainda pela frente, pelo menos sete processos, casos em andamento, e será, com toda certeza, ele pode se livrar de um ou outro caso, mas haverá também ainda uma sequência de condenações. Mas o que é interessante e até muito bom para o país é a gente assistir um presidente da República, outro presidente da República, como a ex-presidente Dilma já o fez, agora o ex-presidente FHC, prestando depoimento à justiça. É isso que tem que acontecer mesmo, né? Ninguém está acima da lei, como pretendeu, como pretendem muitos daqueles que defendem o ex-presidente Lula. Todos estão, têm que obedecer a lei e têm que, se podem, de alguma maneira, colaborar para a compreensão da justiça, o esclarecimento dos fatos. Tem mais é que comparecer mesmo perante o juiz e prestar o depoimento. O ex-presidente aí fez, o FHC fez umas gracinhas, falou, inclusive, que conversava com todo mundo, inclusive com muitos malandros, né? O que a gente espera é viver num país em que um presidente da República não precise conversar com malandros para tomar as suas decisões. Falar de coisa boa agora, porque é dia dos namorados e se você ainda não comprou presente, corre, que ainda dá tempo. E aqui vai uma dica do Banho de Cidade, a Copa do Mundo pode dar aquela ajudinha criativa. O comércio espera um aumento de pelo menos 4% nas vendas até o fim do dia. Nilda está animada para o dia dos namorados e aproveitou o clima de Copa do Mundo para escolher o presente. Já escolhi uma camisa bem bonita do Neymar para ela torcer junto comigo na Copa. Já o Daniel não está muito empolgado com o desempenho da seleção e vai agradar a namorada com peças íntimas. Comprar lingerie para nós dois usar juntos. As expectativas são positivas em relação ao dia mais apaixonado do ano. O 12 de junho promete dar uma aquecida no comércio, que aposta em vitrines chamativas para atrair clientes. O CIN de varejista espera um aumento de 4% nas vendas em relação ao dia dos namorados do ano passado. De acordo com o CIN de varejista, esse ano, os casais estão dispostos a gastar mais. Em média, o preço do presente subiu de R$ 160 para R$ 170. 95% dessas vendas são cartão de crédito e isso ajuda muito as pessoas a comprar perfume, sapato, aquela venda de oportunidade. Ah, mas tem aqueles eternos românticos que preferem investir um pouco mais para demonstrar o amor. Também são mais de 40 anos juntos, não é, seu Arnaldo? Vou dar uns R$ 500 para ela para escolher o presente dela. O nome dela é Aparecida Barbosa Rodrigues, eu te dou um grande beijo e um caminhão de sonhos realizado. Que legal, hein? Olha, vamos falar agora sobre o Sisu. Estão abertas as inscrições para o segundo semestre do Sistema de Seleção Unificada. Mais de 50 mil vagas estão disponíveis para os estudantes que fizeram a edição 2017 do Enem. Mas só pode concorrer quem não zerou a redação. As inscrições vão de hoje até sexta no site sisu.mec.gov.br. E a seguir, a polícia encontra em Galpão de Ceilândia mais de R$ 2,5 milhões em cargas roubadas. O Bande Cidade, volta já! Tchau! 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 Tchau.